Música Esta apresentação é uma apresentação especial porque é o professor Correio de Santos mas também era uma apresentação que já estava prevista em um dos cursos da escola nomeadamente no programa de doutoramento que temos e eu queria também dar as boas-vindas aos alunos de doutoramento que hoje aqui estão esta é também a vossa sessão e que hoje decidimos abrir ao vivo A escola estava associada lá em baixo ao Estúdio de Gênero e do Centro de Igual chamava-se então Escola Nacional do Sul Público e do Centro de Igual e funcionava junto no edifício de hoje no Estúdio de Gênero e do Centro de Igual tudo isto era lógico e natural por exemplo a Lona Escola de Gênero de Tropical Médicina ou a Escola de Roterdão a Escola do Sul Público de Roterdão era também juntavam também a medicina tropical antigos colómias que tinham uma grande tradição de formação de médicos para as colómias e juntavam esse conhecimento com a capacidade de administração de saúde e a aprendizagem que isso propôs da administração de saúde digamos à mulher na saúde pública no museu europeu e assim desmete as questões habituais de personalidades fizeram com que a escola se assinisse e dois anos depois salvo erro em 1971 a Escola Nacional do Sul Público foi desmembrada do Estúdio de Gênero de Sítio Tropical foi associada ao Instituto Nacional do Sul do Ricardo Jorge como dizia a lei como setor de ensino do INSS portanto o INSS era um instituto que já existia desde o princípio do século muito importante que tinha sido criado redigido criado construído criado e dirigido por Ricardo Jorge durante 30 anos e digamos tinha sido tinha tido a sorte do seu diretor o professor Gonçalves Ferreira ter passado para o governo como secretário de Estado e um dos seus professores mais russos o senhor Naldo Sampaio depois de julgar o nosso nosso programa não era uma reforma de 1931 portanto essa reforma permitiu trazer de novo a escola lá de baixo da Junqueira cá para cima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri